O Brasil arrecadou 1 bilhão e 800 milhões de reais com a Jornada Mundial da Juventude. Mais de 72% dos turistas estrangeiros que estiveram aqui na jornada visitaram o país pela primeira vez e 9 entre 10 pretendem voltar ao Brasil, principalmente ao Rio de Janeiro. Os dados preliminares são de uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. O levantamento completo, que será divulgado nos próximos dias, levará em consideração a opinião de mais de 4 mil pessoas, sendo mais de mil estrangeiros.